Música Aleluia, onde o rio sentou Vou beber da tua água e ser da tua unção Beleza, lembra o meu é Quero ser verdadeiro adorador Vou beber da tua unção Beleza, lembra o meu é Quero ser verdadeiro adorador Vou beber da tua unção Eu quero me encerrar Vou beber da tua unção Eu quero te encerrar Vou beber da tua unção Minhas caquetas, os que eu vejo, os defeitos ou o que me derramam Eu tô sabendo que o Senhor conhece tudo e é o que eu ando Ainda tem algum lugar a esse Senhor e me confessar Me envelhar, me derramar, Deus da tua paz eu quero me trouxar e ser fiel Me envelhar, me revelar, minha fraqueza, os meus defeitos ou o que me derramar Vou me envelhar, me derramar, Deus da tua paz eu quero me trouxar e ser fiel Me envelhar, me revelar, minha fraqueza, os meus defeitos ou o que me derramar Me envelhar, me revelar, minha fraqueza, os meus defeitos ou o que me derramar Me envelhar, me derramar, Deus da tua paz eu quero me trouxar e ser fiel Me envelhar, me revelar, minha fraqueza, os meus defeitos ou o que me derramar Vou me envelhar, me derramar, Deus da tua paz eu quero me trouxar e ser fiel Vou me envelhar, me derramar, me derramar, Deus da tua paz eu quero me trouxar e ser fiel Vou me envelhar, 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 vou me envelhar Vou me envelhar, 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 vou me envelhar Obrigado.